Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Já peço para vocês que deixem um like aí para mim, se inscrevam no canal quem não for inscrito e deixem também os seus comentários. Gente, vamos falar um pouquinho aqui do brilho de luz, do raio de luz. Debe receitas, gente, isso aí. Bom, meu povo, a mulher está num desespero tão grande, mas tão grande lá no Instagram por conta, gente, de que o canal dela todo mundo sabe que já era, né, gente? Gente, não vai para frente mais, nem com bomba aí, não vai, não adianta. E ela, gente, está aí no maior desespero lá no Instagram, colocando link, 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 link de vídeo em todos os stories. E coloca link de vídeo disso, link de vídeo daquilo, e link de vídeo de 50 anos atrás, e link de vídeo de 2 meses atrás. Gente, nos stories da Debe é só link de vídeo lá no canal do YouTube dela, gente. Pelo amor de Deus, a mulher não sabe mais o que fazer para chamar atenção. Mas, mesmo assim, parece que não está resolvendo, gente, não. Por quê? Porque os últimos vídeos que ela fez aí, meu Deus do céu, que vergonha, né? Uma negação, gente do céu. Os vídeos de receita que ela faz, até que vai meia boca, gente. Mas, não adianta. Não adianta, era aquele por blogzinho aí que não cola, gente, não cola. Aí, depois, ela fica naquele desespero lá no Instagram, que só por Deus, é cada mudada de story é um flash com o link de um vídeo do canal dela, gente. Não, não dá, né? Não dá, é muita coisa, é muita coisa repetitiva, gente. É muita coisa repetitiva. O pão de mel mesmo, a receita do pão de mel que ela poderia ter feito, né? Lá no canal dela, é de graça para todo mundo, ela poderia ter pego bastante visu, né, gente? Mas, não. Ela foi querer aí vender. É. Vender a receita do pão de mel, né? E é isso que dá, né? É isso que dá. Agora, ninguém mais quer ir lá no canal dela assistir aos vídeos que já tem lá e os que ela está colocando que o povo já está de saco cheio, né, gente? Mas, é isso. Desespero bateu, água bateu na bunda aí, ela não está sabendo nadar, não, gente. Bom, mas, é isso, meu povo, né? Cada um trabalha com a ferramenta que tem, né? É, ué, se ela acha que vai dar certo, dá certa ela em insistir, não é? Fica enjoativo, fica enjoativo, mas, quem sabe rola? É, é, mas é isso, gente. Só vim aqui comentar com vocês. Foi só mais um vídeo de hoje. Até o próximo.